Céu, eu vou te matar! E aí pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala com vocês é o Renato, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal e no vídeo de hoje eu lhes trago uma figura que eu acho muito da hora que é o Gohan Battle Damage DSH Figuarts na parte da frente da caixa a gente já consegue ver algumas fotografias da figura o blister com a figura lá dentro, cara ele é muito pequenininho, isso é bacana demais é bem um moleque de 12, 13 anos aqui na caixa, na parte da frente a gente consegue ver o logo da Bandai, Tamash Nation, Dragon Ball Z, Funimation um selo da Toei do lado de cada caixa um pedaço do blister com o nome Super Saiyajin Song Gohan na parte de trás algumas imagens da figura dá pra ver que ele tem a head de Super Saiyajin 2 e a head de Super Saiyajin 1 do lado de cá outras fotos da peça na parte de cima praticamente nada e na parte de baixo o nome Song Gohan SH Figuarts e uma imagem da figura sim, bora abrir essa caixa com certeza, mas com certeza absoluta pra mim essa é a melhor forma do Gohan, cara quando ele é treinado pelo Piccolo e mata o céu eu acho muito foda e tá aí pessoal o nosso Gohanzinho fora da caixa cara, essa figura é muito incrível ele lembra muito, muito aquele Goku Awakening porque ele tem a roupa toda destruída e tal mas ele é muito bacana, cara esse Gohan é muito legal olha a escultura dele o mesmo esquema do Goku Awakening a roupa rasgada só que ele tem um rasgo aqui na coxa que o Goku não tem a roupa que ele usa que é a roupa do Piccolo eu acho muito da hora essa parte da saga, cara é rasgada só nessa traseira aqui a roupa dele rasgada cara, é muito bacana os detalhes desse Gohan, cara ele é muito legal e o fato dele vir com essa head aqui de Super Saiyajin 2 e com a head de Super Saiyajin 1 que eu vou mostrar na hora dos acessórios isso é incrível, cara é incrível eu acho muito top agora, as articulações do Gohan a cabeça dele tem inclinação lateral ela tomba pra cá tomba pra lá tem aquele girozinho maroto de exorcista ela ergue pra cima esse tanto ergue bem, cara dá pra você colocar ele olhando pra um personagem mais alto e tal quando ele tá encarando o cara ele olha bem pra baixo ele tem articulação naquele mesmo esquema aqui na linha do pescoço tem uma articulaçãozinha no pescoço pra dar uma movimentação melhor na cabeça os braços dele nossa, erguem muito bem, cara muito, ó os braços do Gohan erguem muito bem ele tem aquela articulaçãozinha aqui, ó no ombro que você pode movimentar o ombro como você quiser o giro do braço articulação na linha do bíceps dele, ó aqui na linha do bíceps articulação dupla no cotovelo ó articulação dupla no cotovelo aquele esquema do pulso que a gente gira e que tem a a inclinaçãozinha, né pra cima e pra baixo ó pra cima e pra baixo na linha do tronco aqui ele tem uma uma articulação bem durinha limitada mas dá pra você virar, ó pra um lado dá pra você virar pro outro ele tem uma articulação também na cintura ó que te permite o giro da cintura e aqui sim dá pra você tomar ele razoavelmente pros lados ele vai bem pra trás, ó pra frente também vai bem, ó ele também tomba bem pra frente ele tem um esqueminha aqui na seria uma espécie de articulação que eu acho muito bacana aqui na roupinha dele ó que ela entra e sai, ó pra não te atrapalhar na, tá vendo, ó ela vai lá pra dentro pra você poder erguer o braço e quando você volta assim você puxa pra roupinha ficar mais certinha nas pernas elas abrem bem, ó abre bem a perna do Gohan pra trás, pra frente vai perfeito a articulação do joelho é dupla, ó tá vendo a articulação dupla no joelho ele tem uma rotaçãozinha bem de leve aqui na coxa dá pra você virar a coxa dele pros lados aqui na canela não tem e o pé naquele esquema, ó gira pouquinho de inclinação pros lados quase nada quase não tem inclinação pros lados nem pra baixo e pra cima é muito pouco e a ponta do pé aqui mexe bem, ó sobe bem mas é isso aí, pessoal eu já volto pra mostrar os acessórios pra vocês então bora falar de acessórios agora sim eu acho que finalmente a gente pode dizer que o Gohan vem com uma quantidade bem razoável de acessórios, ó ele tem essas mãos espalmadas aqui, ó que é pra você fazer ele soltando alguma magia alguma coisa do tipo então ele vem com um par dessas mãos espalmadas ele vem com um par de mãozinhas pra soltar o Kamehameha tá vendo? as mãozinhas de Kamehameha ele tem um par dessas mãozinhas aqui assim, ó meio relaxadas que eu acho que é pra simular quando o céu quebra o braço dele lá que ele fica com o braço quebrado então ele fica assim com a mão meio molenga ele vem com um par dessas mãozinhas aqui ele tem bastante rosto extra, ó tem esse aqui exclamando muito bem esculpido o rostinho do Gohan, cara muito legal ele vem com esse rostinho extra aqui ele vem com esse aqui, ó meio sério, sereno assim, olhando de lado você colocar ele meio que olhando de lado ele tem esse rostinho aqui, ó com os dentes cerrados tem esse rostinho aqui gritando, ó quando o céu mata o Android 16 que ele fica nervoso e se transforma em Super Saiyajin 2 e tem esse rostinho mais sério aqui que vem na head de Super Saiyajin 1 aí a gente aproveita pra falar da head, ó ele tem uma cabeça extra na forma de Super Saiyajin 1 tirando aquela que vem na figura que é no formato de Super Saiyajin 2 então esses são os acessórios do Gohan e tá aí, pessoal a escala do Gohan ó, ele do lado do Goku e ele do lado do Vegeta cara, a escala do Gohan é perfeita porque ele é um adolescente, né ele é um molequinho, cara a escala dele é muito perfeita olha como é que ele fica do lado dos dois e agora falando em centímetros ó com a régua aqui esse Gohan me parece ter uns 12 centímetros e meio algo próximo disso então ele é bem pequenininho porque o Goku tem 15 e pouco 16 e Vegeta por aí também então o Gohan tá numa escala muito boa com os dois agora com a magia da Marvel Legends e o Scorpion Mascotois Homem de Ferro e Hulk SH Figuarts cara, olha o tamanhinho dele perto do Hulk, mano não chega a bater nem na cintura do Hulk Deadpool, Revoltek e Coringa SH Figuarts e tá aí, pessoal o meu Gohan Battle Damage ou Dano de Batalha eu particularmente adoro essa figura acho muito legal o fato dele ser pequenininho dele vir com o head de Super Saiyajin 1 Super Saiyajin 2 a quantidade de rosto extra as mãozinhas a escultura a pintura eu acho essa figura muito, muito top mas e você o que você achou? se você curtiu deixa um like aí no vídeo se não curtiu deixa aí nos comentários uma dica ou sugestão pra mim de como eu posso fazer pra melhorar os vídeos muito obrigado a todo mundo que teve paciência de me assistir até aqui se você não é inscrito no canal se inscreva, por favor se for inscrito confere aí o sininho de notificação deixa o seu like pra ajudar é nóis gente até um próximo vídeo falou, valeu, fui Tchau 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 Tchau